Sr. Presidente, a introdução do chamado regime de IVA de Caixa é provavelmente uma das promessas eleitorais e dos compromissos eleitorais mais vezes usados pelo PSD e pelo CDS para enganar as pequenas empresas deste país. Eu diria que ao longo de anos e anos há milhares de pequenas empresas, de microempresas em Portugal que têm sido objeto deste embuste por parte do PSD e do CDS. Desde 2005 que todos enchem a boca com a introdução do chamado regime de IVA de Caixa. Mas como é habitual, encerrado o círculo eleitoral, logo as promessas e os compromissos vão parar direitinhos ao caixote do lixo. O mesmo tem feito o Partido Socialista nesta matéria, deve dizer-se, que entre 2005 e 2011 não foi minimamente sensível e rejeitou todas as iniciativas para introduzir um regime especial de IVA de Caixa mesmo que este regime se limitasse às relações económicas com a administração pública. Neste grupo parlamentar não mudamos de posição nem alteramos os nossos compromissos. Apresentamos, como todos sabem, no passado um conjunto de iniciativas legislativas, de propostas em sede orçamental que, como disse, foram rejeitadas pelo Partido Socialista e, naturalmente, apresentamos nesta legislatura já, por diversas vezes, diversas iniciativas no mesmo sentido. Por exemplo, estou a recordar, certamente se recordam, nos debates orçamentais, propostas de alteração para que este regime fosse criado. De facto, eu julgo que é absolutamente inaceitável que empresas que prestam serviços ao Estado, à administração pública, que fornecem serviços, bens, sejam obrigadas a entregar o IVA correspondente a estas faturas, entreguem os seus valores ao Estado, mas o Estado não lhes pague aquilo que eles têm direito a receber, isto é, o Estado não recebeu, não pagou o IVA àquelas empresas para elas poderem honrar os seus compromissos. É esta a realidade que o país atravessa. E, portanto, julgo que a introdução do regime de IVA de Caixa, pelo menos nas relações económicas com a administração pública, é possível, é uma coisa extremamente fácil. Os senhores bem sabem que já existe para algumas matérias e, portanto, a sua regulamentação é praticamente imediata. Portanto, deixem-me dizer o seguinte, chega de promessas, meus senhores, chega de promessas. Se não aprovarem o projeto de lei do PCP, o PSD e o CDS vão continuar o embuste e vão continuar a enganar milhares e milhares de pequenos empresários em Portugal. Sr. Presidente, vão lá ver, há 10 anos, pelo menos há 10 anos, que os senhores sobre esta matéria do regime de Caixa de IVA andam a fazer jogo duplo. E podem ter certeza que nós denunciaremos sempre esse jogo duplo. Dizer uma coisa aos pequenos empresários, chegar aqui a esta casa e fazer rigorosamente o contrário. Que é isso que se trata do vosso jogo duplo. Sra. Presidente, Srs. Deputados, nós também não vamos deixar que continue o embuste. E que os senhores se demitam que chega ao fim esta legislatura e que ela chega ao fim antes de vocês poderem comprometer-se e fazer aquilo que agora voltaram a ensinar, que o regime de Caixa vai aparecer caído do céu aos trambolhões. Nós, desta bancada, não permitiremos que o deputado João Almeida se transforme no ex-secretário Emanuel Santos. Porque quanto às afirmações do ex-secretário de Estado Emanuel dos Santos, nós já as conhecíamos. E elas eram, não é possível, com a sua paciência, Sra. Presidente, certamente que não é possível introduzir o IVA de Caixa por causa da Diretiva Europeia. E esse é um argumento já conhecido. E esse é um argumento antigo. E esse é um argumento usado no passado e agora vocês usam, outra vez. usam exatamente os argumentos que denotam falta de vontade política para resolver este problema. Nós podem ter a certeza que não nos cansaremos de denunciar aquilo que vocês fazem no ex-secretário Estado. É anunciar autorizações legislativas para enganar os empresários, mantendo um embuste que não resolve o problema. Querem resolver o problema? Aprovem o nosso projeto de lei.